Querido Romano e Amigo, Está o momento para o deboção de dia, Contento com o que está em nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. Dada santo, Senhor, nós estamos vindo para o lado, Suplicando ao Senhor para nos perdonar, De todas as faltas e de todas as iniquidades. Senhor, nós estamos vindo para o lado, Todas as pessoas não são malas. O Senhor, por conhecimento da maldade, Seja com a vacuna que está em uma maldade, Ou seja, outra maldade que está em uma maldade, Senhor, em uma maldade, Nós estamos vindo para interceder, Senhor, E sanar e sermos com o que está em uma maldade. Dada nós, nós estamos vindo para o lado, Para o lado, Senhor, Com a maldade no hospital, Seja com a cáncer, Ou seja, que é madura, O Senhor, para a boa mão, E sanar e curar, E Senhor, nós estamos vindo para a compaixão e misericórdia, Para as famílias, Senhor, E o Senhor, E o Senhor, E o Senhor, Que nós podemos fortalecer. Obrigado por nós, E por nós nos sustenir, E nos guiar, E nos agradecer, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra leis, Nós estamos vindo como versículo, De pouca importância, E ful de consuelo e instrucção, Para as cinco a ordem educada, Em escola de Cristo. Um razão de que um teólogo não tem um compreendimento claro de Deus ou Palabra, Está passando a ser que não ouve para a verdade, Ou não não deseja de praticar. Um conhecimento de a verdade bíblica nota depender assim tanto de a força intelectual, Que o teólogo apelar na dê, Dem a búsqueda, Mas mais bem de a unidade de a propósito, E deseo sincero na justiça. A Bíblia nunca me esteu ouro estudar sem oração. Solamente o Espírito Santo, Porriba nós na sinta e importância de ecossinã, Couto fácil para compreender. Ou, Para prevenir, Que nós trouxemos a verdade, Couto difícil para compreender. Está eita rede e ângel não celestial, Para preparar o coração de tal forma, Que é por compreender a Palabra de Deus, E assiná-nos por querer encantar com sua beleza, Espiertar, Dó de sua advertência, Of animar e fortalecer, Dó de sua promessa, Nã. Nós mestreásse a peticão de salmista, E são de nós, Abrir meu ouro para me por contemplar, Cosna maravilhoso foi de boleia. Tentá-se, Nã. Ropi besta, Parse irresistível, Para somradô de neglixar, O racion, Estudiamento de ebêbel, E rende, Couto ouro tentá, Não por corda e promessa, Nã. De Deus, Mésora, Para e por enfrentar, Satanás, Couto e arma, Nã. De escritura. Pero, Angal, Nã. Tarrondona, Esnã, Couta dispuesto, Paguarda o señal, Dém, Ecos, Nã. Divino. E, Dém, Tempo de gran necesidade, Nã. Lô, Recordar, Nã. É verdade, Nã. Couta necessário. Pois, Ora, Cú, É enemigo, Bim, Manera, Um delúvio, Espírito de Senhor, Lolanta, Um emblema, Contra, Isaías, Capitulo 59, Versículo 19. Jesus, Aprimenti, Su discípulo, Nã. É consolador, Couta Espírito Santo, Que ainda é tata, Lomanda de mi nome, E lo seña a vosso turcos, E assim vosso recordar, Tullo que me avisa a vosso. Juan, Capitulo 64, Versículo 26. Pero, É seña a Nã de Cristo, Mestre, Aguardo conservar, Dã em memória, Previamente, Pa, Espírito de Deus, Potrecenam, Na nosso recuerdo, Dã em tempo de problema. David, Abisa, Boa palavra, Mi esconde, Dã em coração, Pa, Minho peca contra bom. Salmo, Nã, Capitulo 19, Versículo de sum. Querido oyente, Corda, Mayang, Go, Tito, Cito, Cudios, E, cunhos, Te mayang, Cudios, Ke. Transcrição e Legendas Pedro Negri